Esta apresentação, Mariela Rocha e Sandra Reis Mariela, com a palavra, eu fico aqui do lado Bom, vamos fazer esta apresentação juntamente com Sandra Vamos lhes contar sobre as especializações do Campus LACNIC Vamos perguntar ao público, quantos de vocês conhecem o Campus? Olha que bonito, quantos conhecem? Isso é muito bom, que alegria Então, para quem não conhece, vamos contar um pouco do Campus E também sobre as especializações E para quem já conhece, para que possam fazer mais coisas com o Campus Aproveitando essas novas especializações, isso mesmo Para quem ainda não sabe o que é o Campus LACNIC É a plataforma de aprendizagem online do LACNIC Uma plataforma de aprendizagem baseada em nuvem Que já desde 2014 oferece diferentes cursos com tópicos técnicos Ligados ao mundo da internet, IPv6, DNS, roteamento e assim por diante Na tela, se me ajudarem, sim Então, vocês vão ver a página principal da plataforma do Campus LACNIC Vocês poderão ver que tem diferentes tópicos que eu já referi Também, também, esses cursos que podem ver na tela Tem duas modalidades de aprendizagem Temos cursos de modalidade autoassistida e de modalidade tutoriada ou assistida por um doutor Lembrem das modalidades, porque mais adiante com a Mariela Vamos lhes contar um pouco mais sobre o que envolve a questão das especializações Outro ponto importante, também fica o link ali no slide Para que possam acessar e pesquisar por conta própria E quem está remotamente, vamos colocar o link no chat do Zoom Acrescentando ao que falou Sandra É um espaço de aprendizado sobre questões técnicas da internet E outros não tão técnicas, como são os cursos sobre governança de internet Eles estão em espanhol e também em inglês E tem cursos que também estão em inglês, como o IPv6 básico Na medida em que conseguimos os recursos Vamos passando os cursos que já existem em espanhol E que tem maior quantidade de alunos Vamos passando para outros idiomas Então, é todo um processo que vamos fazendo a cada mês, a cada ano E com tudo isto, Sandra, cresceu o campus nos últimos anos? Olha, na tela queríamos compartilhar com vocês Como foi a evolução do campus nos últimos três anos? Você quer referir sobre a evolução dos cursos? O que você estava referindo? Sim, os cursos evoluíram muito Não apenas em quantidade de cursos Mas em quantidade de edições que fazemos a cada ano Vejam que em 2020 tínhamos oito tópicos de cursos E em 2022 já tínhamos 13 Em 2023 são ainda mais, mas isso vamos contar no próximo ano E as edições aumentaram de 14 para 20 nos últimos três anos Levamos muito em conta a pesquisa de satisfação Completada pelos alunos quando fazem os cursos Essa pesquisa de satisfação é obrigatória Para poder prestar a prova final Porque para nós é muito importante Conhecer o que os alunos pensam Cada um dos alunos de cada um dos cursos E com base nisso Procuramos melhorar Mudar o que for necessário Ou dar mais possibilidades Alterar as temáticas Isso fez que possamos manter uma alta satisfação A cada ano Com os cursos que ministramos Como podem perceber Sempre por cima de 90% Mostramos com grande alegria neste gráfico Sim, estamos muito felizes Porque recebemos muitas sugestões Que mostram como estão satisfeitos Essas sugestões também aparecem Nas pesquisas de satisfação dos cursos Aqui neste slide Vocês podem ver a evolução Dos alunos, dos cadastrados Esquitados no campus Esses dados são dos últimos três anos Como podem ver Tem uma curva de crescimento Dos alunos Que se inscrevem continuamente A diferentes edições Que temos a plataforma Para nós é um grande orgulho E uma satisfação Poder continuar a contar com vocês E que continuem a apostar Em se capacitar em questões técnicas Nas diferentes temáticas Que temos no campus Lagnig Outra coisa que queria compartilhar A quantidade de usuários ativos Na plataforma do campus Lagnig Temos mais de 31 mil usuários Desde que começou em 2014 E não participam apenas Pessoas da América Latina e do Caribe Mas de outras zonas geográficas Mariela, temos alunos De diferentes países Na Europa, Ásia E isso nos deixa muito felizes Porque apostam pelos treinamentos Que oferecemos no campus do Lagnig Além do mais É importante distinguir no gráfico Os que são cadastrados Ou usuários E os que são alunos Os cadastrados Ou registrados São as pessoas Que se inscrevem Que estão interessados Na oferta do campus E se inscrevem Para cada um dos cursos Os alunos São os alunos Que depois de inscritos Eles iniciam o curso E o fazem Por isso é que tem Uma pequena diferença Mesmo assim São números que vão crescendo E são números bem altos Agora vamos falar A parte mais interessante Que talvez vocês Sejam aguardando O que são as especializações Vamos pedir a Edu Que coloque um vídeo Que a gente vai compartilhar Com vocês O campus Lagnig Agora oferece Especializações Voltadas para Operação de redes Operação de redes ISP Operação de redes Campus Operação de redes Data Centers Cada especialização Tem três níveis Básico Intermediário E avançado Quando completam Os níveis Da especialização Que você estiver Mais interessado Poderá prestar Um exame Integrador Para obter Sua certificação Também há opções Para quem Queira se focar Só apenas Nos cursos Obrigatórios Você pode escolher A ordem dos cursos E usar seus próprios Tempos A partir de 2022 Todos os cursos Do nível básico E alguns Do nível médio E avançado Por especialização Na etapa Dois Em 2023 Poderão se realizar Todos os cursos Do nível avançado De especialização Operação de redes ISPs E será habilitado O exame De certificação O campus LACNIC Que cresce Para contribuir Com o fortalecimento Profissional De nossa comunidade Bom Voltamos A nossa apresentação Então Mostramos um vídeo Sobre as especializações De fato É um programa Pensado Para fortalecer O desenvolvimento Profissional De toda a região E como puderam Observar Também chegamos A outras regiões Então vamos fazer Um resumo Do que acabamos De ver no vídeo O que são As especializações Do campus LACNIC As especializações São um esquema De capacitação Como puderam Perceber no vídeo Estão focadas Na operação De redes Em diferentes Temáticas Como visualizam Na tela Operação De redes ISP Operação De redes Campus E operação De redes Data Centers O intuito É que passam Percorrer Uma trilha De cursos Do campus LACNIC Com o objetivo De obter Uma certificação Na especialização Que vocês escolham As especializações São as que São as da tela Em operação De redes Em data Centers Em campus Ou ISPs São cursos Que já existem No campus A maioria deles Agora a ideia É que Quando falamos De especializações Vocês se perguntarão Como estão Compostas Essas especializações Que cursos Tenho que fazer Os mesmos Que fizeram Até agora Aqueles que levantaram A mão E conhecem o campus E aqueles que Além de conhecê-lo Fizeram cursos Esses cursos Possivelmente Já façam parte Das especializações Então vocês vão Se perguntar Os cursos Que eu já fiz No ano passado Vai servir Porque as especializações São novas Sim Eles servem A gente fez Uma lista Que está publicada No nosso site Onde vocês Poderão ver A partir de qual Versão De qual ano Os cursos São válidos De toda forma Eu quero lhe dizer Que é muito Tem uma grande É abrange Muitos cursos Vocês vão encontrar Que a maioria Dos cursos Que fizeram Já são úteis Para já ter Cumprido Parte dessas Especializações Isso mesmo Mariela Continuamos A avançar Então aqui Temos o que Mostrávamos no vídeo Só um pouquinho Que eu quero Mostrar mais uma coisa Fazer mais um clique Ele não está fazendo Bom Não faz mal A gente pode ir contando Ao mesmo tempo Este é o esquema Geral de capacitações É justamente Visual Para que vocês Possam Ter uma noção De como Vocês podem Atingir a certificação De cada uma Das especializações Que a gente oferece É como se fosse Uma trilha Que eu posso Percorrer Atingindo Diferentes níveis Então Depois Assim Uma vez Atingidos Os três níveis Eu posso Obter uma certificação LACNIC Acreditamos Que Da perspectiva Visual Fica bem Claro É importante Então Queria acrescentar O que você Está falando Mariela Que é importante Que saibam Que esse caminho Essa trilha Para as especializações Embora estejam Organizados Por níveis Vocês podem Não precisam Fazê-lo Necessariamente Na ordem Que vocês Vêm dos cursos Em cada nível Podem fazê-lo Na ordem Que vocês Prefiram Podem começar Pelo nível Médio Não tem Um pré-requisito Uma restrição Para fazer O curso Que já estão No campus LACNIC Isso Era o que Eu queria Que aparecesse Chegou Na hora Certa Vejam Que aí Temos uns Cartazes Que fala Proximamente Porque são Alguns desses Cursos Ainda não Estão online E também Viram no vídeo Que tem Fase 1 20 22 Fase 2 20 23 Para o final De 2023 Vamos ter concluído A especialização Em operação De redes ESP O resto Dos cursos Para completar As outras Duas Especializações Os níveis No nível Médio E avançado Ainda estão Sendo Desenvolvidos Para os Próximos Anos Isso Que a Sandra Falou É muito Importante A ordem Para fazer Os cursos Não é Preciso Fazer o básico Primeiro Depois O médio Na medida Em que vocês Vão Completando Os cursos A plataforma Em si Ela vai Calculando O nível Que vocês Vão Alcançando Atingindo É possível Que vocês Estejam Agora Já num nível Médio E ainda Não perceberam Se vocês Não percorrem Este esquema Por exemplo Na especialização De operação De redes ISP Vejam que o básico É comum A todas As três Especializações Isso é Excelente Porque se eu Já tenho Nível básico Eu posso Parar para pensar Sobre qual é O rumo Que eu quero Seguir Com a minha Formação Exatamente Então vamos Continuar E vamos Fazer um Resumo Sandra Um breve Resumo Do que a gente Viu no esquema Quais são Então as principais Características Das especializações É que elas Estão formadas Pelos cursos Que já existem No campus E alguns Que estão A chegar Cada aluno Pode realizar Os cursos Na ordem Que achar melhor Ou mais conveniente Isso aqui é chave A especialização É atingida Quando vocês Atingem a Certificação LACNIC Isso nos Pergunta muito Especialmente No stand Que a gente Colocou No LACNIC 39 Só um pouquinho Sandra Se vocês Querem contar Que tipos De certificações LACNIC Temos O que é A certificação Do LACNIC Essa certificação É obtida Quando completam Os níveis Os três níveis Da especialização Escolhida E fazendo um exame De certificação Neste caso Vamos ter duas modalidades De exame Ou de prova Para atingir A certificação Uma é online Onde é Sim Um requisito Ter realizado Todos os módulos Dos níveis Da especialização Escolhida É um exame Que é especial Com verificação De identidade Porque Nós vamos Validar O LACNIC E vai validar Que a pessoa Que realmente É a pessoa Que está fazendo Esse teste Essa prova E a outra É uma modalidade Onde isso é feito Presencial Num dos Dois eventos Do LACNIC Que temos por ano Mas nós vamos Informar Mais adiante Sobre essa modalidade Para que possam Ter todas as informações Completas Em tempo e forma E isso mesmo Como Sandra Referia Podemos escolher Completo Todos os cursos Então tem a possibilidade De fazer Esse Prestar esse Exame Ou prova De certificação Online Com sistema De verificação De identidade Ou Faço o esquema Abreviado Os cursos Obrigatórios Que também Estão Numa lista Disponibilizada No site Quando vocês Visitem O site Campus.lacnic.net Quando vocês Foram nas especializações Está tudo Descrito lá Então O que é Isto Sandra O Campus LACNIC Reconhece O esforço Do estudante Então Ligado Este esquema De capacitação Para cada nível Atingido Da especialização Que vocês Escolham Vocês vão Obter Um Reconhecimento O LACNIC Reconhece Que o aluno Completou Os quatro cursos Pegamos A especialização Em operações De redes ISP Porque a especialização Que este ano Estará Completa Então Para cada nível Vocês vão Receber um Distintivo Que reconhece Onde vocês Chegaram Para que Dessa forma Vocês se sintam Motivados A continuar No próximo nível Até atingir A certificação Então Não apenas Reconhecemos Os esforços Mas também Tem uma espécie De prêmio Porque estes Distintivos Vocês podem Compartilhar Na mídia social E também Convidamos vocês A reverem Seus perfis De alunos E verifiquem Se vocês já Não atingiram Alguma delas Possivelmente Quem já fez Os cursos Do nível Básico Poderão ver Esse distintivo No seu perfil De que já tem O nível básico Para as três Especializações Podemos Passar Para o próximo Slide Bom Muito obrigada Este slide É para Lembrá-los Sobre nosso Endereço Que é Campus.lagnic.net Agradecer E falar Que temos Um dia Mais Do stand Do campus Ainda Recebemos Consultas No stand Amanhã De manhã Poderão Nos encontrar E agora Vamos passar Ao espaço De perguntas E ficam ali Os e-mails Tanto de Mariella Como o meu Para que possam Nos perguntar Se tiverem dúvidas Depois E vamos ver Um espaço De perguntas E respostas Tanto remotas Como presenciais Muito obrigada Temos uma pergunta Online Que as certificações Se renovam A cada tanto tempo Elas caducam As certificações Não está previsto Que elas caduquem Não pelo regulamento Que temos hoje Ou como foram pensadas Hoje As certificações Que vocês Atingiram Na especialização Num ano determinado Isso é importante Porque isso é o que Vai constar Do certificado Qual foi o ano Onde vocês Atingiram A especialização O que de alguma forma Acarreta Uma data De vigoração E temos Uma pergunta Poderia falar Seu nome Javier De La Cruz De Telecomunicaciones Indígenas Comunitárias Minha pergunta Era que eu estava Dando uma olhada Na plataforma Do campus Não vejo Uma opção De cadastro Só tem Uma parte De se eu esqueci A ceia Ou iniciar Sessão Eu explico Olha As inscrições Para os cursos No campus Lagnic São por meio Do sistema De eventos A gente tem Uma agenda A cada ano Dos cursos E tem o link Para cadastro Nas informações No site Do campus Então quando você Entra Você acessa O link Para se cadastrar Mas não deriva Você direto Para a plataforma Você tem que se cadastrar Pelo sistema De eventos E depois Quando você Confirmar A sua inscrição No mesmo dia De início Da capacitação Você vai Receber Novas credenciais Um usuário Encontra a senha Para acessar O campus Isso responde A sua pergunta Só para as especializações Não Acontece que Não tem um cadastro Para as especializações O que nós queremos Que vocês entendam Dessa apresentação É que vocês Podem fazer os cursos E na medida Em que façam os cursos Que fazem parte Da especialização Vocês obterão Ou percorrerão Essa trilha Para a certificação Depois Sim Vai ter Uma Quando chegar a hora Das provas Ou exames Quando Vocês então Vão ter Um registro Que vai se abrir Para isso Para fazer Essa prova Online Ou presencial Só que ainda Não está tudo pronto Muito obrigada Pela pergunta Temos mais uma consulta Online De Leonel Barreira Que falam Boa tarde Quando que abrem Os cursos Como foi a pergunta Quando iniciam Os cursos Imagino que Os cursos Já estão online Lembrem que Os cursos Das especializações São os cursos Que hoje Estão em vigor No campus Os mesmos Que vocês já conhecem E que já Alguns de vocês Fizeram Então Quando iniciam As inscrições Para os cursos Lembrem que Vocês têm Um calendário Onde encontram Cada curso Cada edição Quando que abre A inscrição Quando que conclui A inscrição Quando que inicia O curso E quando que conclui A gente tem O mesmo calendário Que sempre usamos Eu tenho Eduardo Sarmiento Da Costa Rica Uma pergunta O alcance Dos cursos Está limitado As pessoas Que são Membros Do LACNIC Ou abertos Ao público Em geral A gente Não esclareceu Isso na apresentação Muito boa Perguntas Vamos aproveitar Para falar Qual é o benefício Que os associados Os sócios Têm Os cursos Estão abertos A comunidade Em geral O que que vocês Podem ver Como diferentes Tem alguns cursos Mais avançados Que são os que a gente Denomina Tutoriados Que tem um tutor Que acompanha O aluno Durante a gestão No curso Que tem um valor Um custo Uma taxa Tem que pagar uma taxa Para quem Faz É um Faz parte De um sócio Esses Cursos Com custos São gratuitos Para os sócios O que quer dizer isso Que o sócio Tem absolutamente Todos os cursos Grátis Quem não é sócio Do LACNIC Só deverá Pagar aqueles Tutoriados Não os cursos Básicos O que acontece Com a certificação A certificação É gratuita O que vocês Tem que fazer É prestar Esse exame Quando chegaram Nesse nível A certificação É gratuita Alguma pergunta Adicional De toda forma Vocês poderão Nos encontrar Temos mais Perguntas Não sei se temos No chat Não tem mais Perguntas Entrou mais uma Eu acho que com essa Já podemos Concluir Rafael Norberto O que acontece É que os cursos De especialização Em operação De redes E ACP Serão disponibilizados Como tínhamos referido No início da apresentação Este esquema De capacitação Vai ser implementado Por etapas Então no ano passado A gente Acrescentou Mais dois cursos E neste ano Temos o prazer De falar Que vamos Completar O primeiro bloco Da especialização Em operações De redes E ACP Esses cursos Que ainda não Estavam disponíveis Estarão disponíveis Neste ano Se eu entendi Bem a pergunta Eu acho que ele Estava se referindo Ao nível básico Que ele não visualiza No que representa Campus e Data Center Ele já atingiu O nível básico E é comum a todos Mas se essa For a pergunta Porque quero saber Se entendemos bem Então A resposta É que por favor Escreva Se precisar De uma resposta Mais específica Escreva um e-mail Muito obrigada Oi, boa tarde Eu também tenho Uma pergunta Para estudantes Que ainda não Tem um bacharelado Tem algum desconto Nos cursos com custos E a outra pergunta É que você referiu Que os membros Do LACNIC Fazem os cursos Sem custos Então O que é Que se precisa Para ser sócio Do LACNIC Podem ser Parceiros Universidades Como funcionar Aí A isso São duas perguntas Eu acho que posso Responder as duas juntas O desconto Ou quem Obtém Os cursos Gratuitos São os sócios Ou membros Do LACNIC Quem são esses? São aqueles Que tem recursos Numéricos Endereços IP E sistemas Autônomos Eles são os sócios Do LACNIC Possivelmente Uma universidade Seja sócia Do LACNIC Se tiver recursos Próprios Se tiver endereços IP próprios Se tiver sistemas Autônomos Próprios Possivelmente Sejam sócios Do LACNIC Então a pessoa Que quiser Fazer os cursos Tem que ver Qual é o contato Para os membros Da sua universidade E fazer as gestões Para ter acesso Aos cursos Muito bem Muito obrigado Obrigada Chegamos à parte final Se tiverem dúvidas Podem escrever Para o Campus Arroba LACNIC Ponto net Também estaremos No stand Para quem está Aqui Ainda amanhã Muito obrigada Muito obrigada Então convidamos Mariela A descer Vamos continuar Agora E vamos